A Semana de Sustentabilidade do Bidinvest, braço privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento, começou na terça-feira na cidade de Manaus, com foco na criação de oportunidades econômicas como instrumento de preservação da biodiversidade. O CEO do Bidinvest, James Criven, alertou na abertura do evento de três dias sobre a enormidade dos desafios ambientais enfrentados pela América Latina e, em particular, pela região amazônica, que no ano passado registrou a pior seca da história. Apesar da urgência da situação, ele disse estar muito otimista e apontou a necessidade de parcerias com governos e com o setor privado, porque, segundo ele, ninguém pode resolver isso sozinho. A esse respeito, ele destacou o lançamento a um ano do Amazônia Sempre, um programa com o qual o banco busca promover o desenvolvimento econômico na região a fim de preservar a biodiversidade. O governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, ressaltou a importância de investir em oportunidades de emprego para a população local. Ele precisa de água potável, saúde, educação, comunicação. Ele precisa de oportunidade. De acordo com o Lima, não há projeto de sustentabilidade que funcione sem investir no setor privado e no fortalecimento das cadeias produtivas. Você não fortalecer as atividades econômicas.